Todo mundo só quer te mostrar o lado sexy da Bolsa de Valores. Só que eu tô aqui pra te mostrar a realidade, a verdade no iCrua, porque eu não quero que você faça parte dos 95% das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa. E grande parte disso vem justamente desse aumento no número de investidores. Hoje são 3 milhões e meio de pessoas investindo na Bolsa. E a indústria financeira faz a festa, porque 5 anos atrás eram 500 mil pessoas só. Agora tem 3 milhões de pessoas a mais, só que a maioria tá insegura, tá confusa e tá perdendo dinheiro. Só que quanto mais as pessoas perdem, mais elas se sentem incapazes, não se consideram boas o suficiente e aí acabam virando dependentes escravas da indústria financeira, dos bancos, das corretoras e das empresas de recomendação de investimento. Eu tô aqui não pra te passar a mensagem como se eu fosse o mensageiro do apocalipse, não é isso. Eu quero te mostrar os grandes riscos que ninguém te fala, mas que você realmente corre ao investir na Bolsa de Valores. E mais que te mostrar isso, como que você faz pra mitigar esses riscos, pra reduzir esses riscos ao nível máximo. Pra você primeiro sobreviver na Bolsa e depois pra começar a ganhar dinheiro. Porque sobreviver já é, poxa, só 5% das pessoas conseguem fazer isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar pra também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. E claro, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem esse negócio de trade, fórex, opções, aqui opções, opções binárias, nada dessa bobageira toda que só vai te fazer perder dinheiro. Tô falando sobre investimento pra adultos, pessoas maduras, um método comprovado e validado no longo prazo. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é Os 4 maiores riscos no investimento na Bolsa e como mitigar eles ao nível máximo. Na verdade, na raiz das coisas, o maior risco é você não saber exatamente o que tá fazendo. Agora, quantas pessoas que começam a investir na Bolsa sabem exatamente o que estão fazendo? Quantas pessoas que estão começando, na sua primeira atitude, sabem o que fazer, se aquele investimento subir, se aquele investimento cair, sabem tudo. Se o país entrar em crise, se a taxa Selic subir, se a taxa Selic cair, se a inflação subir, se a inflação cair, se esse monte de coisa acontecer, a pessoa sabe agir em todos esses cenários, ela sabe o que ela tem que fazer ou ela vai ficar com uma pulga atrás da orelha? Se ela ficar com uma pulga atrás da orelha, aqui tá o risco zero, tá? Esse aqui não conta, eu vou te mostrar os 4 maiores riscos do investimento na Bolsa de Valores. Mas esse aqui é o risco zero, o risco basilar, você não saber exatamente o que tá fazendo. Quem for investir, assim como o Vinícius fez lá atrás, quando começou a investir, 8 anos atrás, for investir sem saber exatamente o que tá fazendo, sem saber o que ele faz, se algo mudar, se tal coisa acontecer, se tal coisa acontecer, tá tudo errado, tem que dar um passo pra trás. Esse é o grande problema, a gente tem medo de ficar de fora da festa e age de forma irresponsável. Como eu agi naturalmente, perdi 35% em 2 meses do dinheiro que eu tinha investido. Mas vamos lá, sabendo esse risco zero aí, que já é um risco bônus, tá? É você não saber o que tá fazendo, isso é a base, não saber exatamente. Eu vou te mostrar agora 4, os 4 maiores riscos, pontos que dificilmente eu já vi alguém comentar sobre esses 4 pontos. Mas eu acredito que sejam os 4 maiores riscos pra qualquer pessoa investir na Bolsa, pra quem tá começando, tá? Pra quem tá com esse foco em investir na Bolsa e muitas vezes tem uma visão mais generalista da coisa, e não tem uma visão mais superficial, e não tem uma visão um pouquinho mais detalhada, só que isso faz toda a diferença, tá? O primeiro maior risco, o primeiro dos 4 maiores riscos ao se investir na Bolsa de Valores, tá? O primeiro deles é você não saber selecionar as ações certas. Como assim? Vamos lá, Vinícius, me explica o que é esse negócio da Bolsa de Valores. A maioria das pessoas, infelizmente tem muitos anúncios, esses tempos eu vi, eu tava com a minha esposa sentada no sofá, deitada no sofá, e a gente tava olhando o seriado. E a gente tava esperando o passado um episódio pro outro episódio do seriado, e por algum motivo a gente foi pesquisar alguma coisa no YouTube. E alguma coisa que a gente tinha que fazer e não sabia como fazia, não lembro exatamente. Mas eu lembro que antes de começar o vídeo passou um anúncio, e nesse anúncio uma pessoa ela mostrava, ela dizia assim, ó, olha só, eu tô, eu recém tive bebê, era uma mulher narrando, né, não aparecia ela. Eu recém tive um bebê, e eu preciso ficar sempre em volta, eu preciso ficar em casa sempre em volta do bebê pra cuidar dele, e olha quanto que eu consegui, ela mostrando assim no celular, olha quanto que eu consegui ganhar no último mês de dinheiro na Bolsa. Aí mostrava lá 12.900, se não me engano, era 12.000 e alguma coisa. E aí ela dizia assim, ó, olha, e tudo isso, sabe o que que eu fiz pra isso? Eu fiz simplesmente isso aqui. Ela pegava a tela do celular e aí tinha um botãozão verde e um botãozão vermelho, e aqui um gráfico, um gráfico da Bolsa, tá? E aí ela dizia, ó, quando acontece tal coisa eu clico no verde, quando acontece tal coisa eu clico no vermelho. Puf, olha só, ganhei 300 dólares, quem aprendeu a fazer isso pra você ganhar também 12.000 reais, blá 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 blá? E aí era um anúncio de uma plataforma de trade, né? Era um anúncio de uma plataforma, uma empresa, um software, um programa que prometia esse tipo de rentabilidade pras pessoas. E naturalmente muita gente clica ali, muita gente aperta, porque é um apelo gigantesco, né? Quem não quer 12.000 reais em um mês sem fazer nada? Só dando um clique no verde e no vermelho sem precisar nem pensar. Todo mundo gostaria disso, né? Só que a gente precisa racionalizar por dois segundos pra entender que isso não é possível, senão todo mundo tava rico, né? Poderia ganhar 12, 24, 36, 48, 60 mil, era só fazer mais vezes aquele processo ali. Só que muita gente acha que é assim. Eu vou investir na bolsa, se subir eu ganho, se cair eu perco. E muita gente acha que se ela for lá investir ou for fazer alguma coisa, seja apertar esse botão, essa loucura, que fez pessoas perderem 2 bilhões com BDbola em 2020, mas infelizmente eles fazem essas chamadas ridículas, mas é parte do processo. Tem pessoas boas e pessoas más nesse mundo, né? Aí, o que que acontece? A gente acha que eu vou investir na bolsa e se subir eu vou ganhar, mas não necessariamente. Isso não é uma verdade. Não significa que se eu investir em ações e as ações estiverem subindo, eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque depende das ações que eu escolher. Depende das ações que eu escolher. Imagina que você tem um feijão, feijão. Imagina que você tem um saco de feijão. O que que você tem que fazer antes de você cozinhar o feijão? Você tem que selecionar o feijão. Esse é o processo. Porque tem alguns feijões ali, alguns grãos que tem caruncho, às vezes vem pedra no meio do feijão, depende da marca que você compra, depende da sorte ou do azar que você tem, mas você precisa selecionar aquilo ali, certo? E se você, quem sabe, coloca na boca uma pedra que veio junto no saco de feijão e morde, quem sabe você quebra o dente. Você vai se ferir investindo e é a mesma coisa. Pode ser que você selecione as ações erradas. E essas ações erradas, naturalmente, vão te fazer perder dinheiro. O que que seriam ações erradas, né? Como que eu separo o joio do trigo? Dá só uma olhada nisso daqui, ó. Nessa imagem aqui, eu tô te mostrando, talvez eu já até tenha te mostrado em alguma outra live, se você já assistiu, um gráfico como esse. Isso aqui, ó, o que que é esse gráfico? Esse gráfico mostra o que aconteceu com o preço de várias ações, tá? De 2010 até 2021, tá? Então aqui a gente vê as ações da MMX, mineradora, da PGR, OSX, da Oi, da Viver, cinco empresas aqui que eu peguei como exemplo. O que aconteceu com as ações dessas empresas? Ó, essas ações se desvalorizaram, dá uma olhadinha nesse canto aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse canto. 97, 98 e essa aqui vermelhinha, ó, a MMX, 90, laranjinha na verdade, 99%. Se desvalorizaram. Ah, Vinícius, mas isso foi num período de queda das ações, né? Porque eu já ouvi você falar uma vez que as ações, elas passam por momentos de alta, momentos de queda. Assim como a economia, passa por momentos de crescimento, momentos de crise. Sim, isso acontece. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. O que que é essa linha roxa? Essa linha roxa aqui é o índice Bovespa. O que que é esse tal de índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então vamos lá, o que que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa, tá? Uma ação é uma parte de uma empresa, certo? Entendido isso, quando eu compro uma ação, quando eu invisto em uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa. Nesse caso aqui, dessas, dessas empresas, dessas cinco aqui, ó, se eu comprei uma ação lá em 2010, elas se desvalorizaram, eu perdi 99, 98, 97% do dinheiro que eu investi, certo? Só que se eu investisse na média das ações, comprasse lá várias ações da bolsa e pegasse uma rentabilidade média, ou eu investisse na própria média, que é esse tal de índice Bovespa, que nada mais é que um termômetro das ações brasileiras, eu teria o quê? De 2010 a 2016, eu teria uma queda de mais de 40% no meu patrimônio. Eu teria uma desvalorização de mais de 40%. Então, se você tinha, por exemplo, exemplo só, tá, pra facilitar o cálculo pra mim. Se você tinha 10 mil reais investidos, agora você tinha perdido 4 mil reais. Agora você tinha 6 mil reais, 6 anos depois, olha que retrocesso. Só que 6 anos depois, aqui a gente estava num momento de crise, né, na economia aqui no Brasil, entre 2010 e 2016, principalmente aqui, ó, 2013, 14, 15, 16. Só que depois disso, veio um momento de crescimento pra economia, e veio um momento de alta nas ações. Só que se você selecionar as ações erradas, o que acontece? Olha só a ação da Oi, ela caiu pra caramba, 99% e até deu uma subidinha, mas no fim das contas, quase 98% é queda. Investindo nas ações erradas, as ações, a maioria sobe, mas as suas, elas ficam lá embaixo. E muitas dessas empresas aqui faliram, na verdade, todas essas empresas aqui faliram com o passar do tempo. Ou elas tiveram uma falência real, ou tiveram uma recuperação judicial, que é um processo semelhante à falência, que tem renegociação de dívida, tem um monte de coisa que acontece ali pra empresa, pra dar uma sobrevida pra empresa, pra ela tentar sobreviver. Então, se você escolhe as ações erradas, você pode perder tudo, 97%, 98%, 99%. Só que isso aqui ninguém quer te mostrar. As pessoas querem te mostrar o quê? Não, investe que vai dar certo. Elas caem, depois elas sobem. Sim, se você souber selecionar ações individualmente, elas caem e depois sobem, com certeza. Agora, se você não souber selecionar ações, você pode pegar e ir na onda de várias pessoas. As ações mais comentadas, geralmente, são aquelas empresas que são uma grande furada. Por quê? Onde as pessoas querem ganhar rios de dinheiro, porque caiu 99%, se subir um pouquinho, já vai dar uma grande rentabilidade. Entende? Aí você pode estar pensando agora, não, mas, peraí, Vinícius, e se eu investir na média? Tem como eu investir na média? A grande verdade é que tem. Você pode investir na média das ações e ter uma rentabilidade igualzinha àquela rentabilidade ali da linha roxa que eu te mostrei agora. Você pode. Agora, isso também não vale a pena. Também não vale a pena. Mas antes disso, eu quero te dar um hack importante, uma sacada, uma dica. E eu peço que agora você pegue papel e caneta para anotar. Ou você abra um bloco de notas, ou você pegue alguma coisa, alguma coisa, e anote isso. Sabe todas aquelas empresas que faliram ali que eu te mostrei? Todas aquelas empresas davam prejuízo operacional. O que é isso? Uma empresa, uma empresa normal, ela pode dar lucro ou pode dar prejuízo. Quando uma empresa, ela tem lucro, o que que acontece? De onde? É muito importante a gente saber disso. De onde que vem esse lucro? Os meus alunos agora, que eu estou vendo que alguns estão aqui assistindo, essa transmissão ao vivo. Os meus alunos, eles vão saber que lá dentro do módulo multiplicar do Programa Investidor Sempre em Alta, tem uma aula que o nome é Como Não Selecionar Falsas Boas Ações. Nessa aula, o que que eu mostro? Mostra, eu vou te narrar aqui para você, que não é meu aluno do Programa Investidor Sempre em Alta, para que você consiga entender isso. Vamos lá. Quando uma empresa dá lucro, ela pode ter um lucro vindo de duas partes. Pode vir da operação do negócio, ou pode vir de algum resultado financeiro. Vinícius, esse negócio está complexo para mim. Deixa comigo que eu vou facilitar, tá? Imagina o seguinte, imagina que tem uma empresa, tem uma loja que vende roupas, tá? Vamos dar o exemplo aqui das lojas Renner, tá? Imagina que a loja Renner, ela vende roupa. Beleza. Então, qual é a operação do negócio dela? No que consiste, no que se baseia o negócio das lojas Renner? Venda de vestuário. Tem algumas outras coisas, acessórios, etc e tal? Tem, mas essencialmente a maior parte da coisa é venda de vestuário. Aí, digamos que as lojas Renner têm um lucro em um ano, tá? Eu preciso saber o seguinte, de onde vem esse lucro? Esse lucro está vindo da operação do negócio, ou seja, de vendas de roupas, ou veio, por exemplo, de uma venda de algum terreno que as lojas Renner tinham, tinha e ela ia inaugurar uma fábrica ali, ia inaugurar algumas lojas, ela pegou um lote de terreno e vendeu e teve lucro com isso. De onde que veio esse lucro? Veio da operação do próprio negócio ou veio de algum resultado financeiro, algum investimento que ela fez, ela comprou um terreno, depois revendeu e deu lucro. É muito importante saber isso e esse é o conteúdo dessa aula, como não selecionar falsas boas ações, porque aqui a gente pode entrar numa grande furada. Eu vou te explicar o porquê. Por que o preço de uma ação sobe? O que faz o preço de uma ação subir com o passar do tempo? O aumento do lucro da empresa. Isso é o que faz o preço de uma ação subir. No Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Então, o pré-requisito número um para eu investir em uma ação, essa empresa tem que dar lucro. E mais do que dar lucro, ela tem que dar um lucro operacional. O que é isso, um lucro operacional? Ela precisa dar um lucro e esse lucro tem que vir da operação do negócio. No caso da Renner, tem que vir lá da parte do vestuário, das vendas de roupas. No caso da Cirela, tem que vir da construção civil, a empresa de construção civil. No caso, por exemplo, da Ambev, tem que vir de venda de bebidas. Não pode vir de algum investimento, algum terreno que a Ambev vendeu e teve lucro com isso. Tem que vir da operação do negócio. Por quê? Se não vir esse lucro da operação do negócio, mesmo que uma empresa dê lucro, ela é uma furada. Porque aquele lucro, ele não é consistente, ele não é recorrente. Se uma empresa, ela teve um lucro que veio de, por exemplo, uma venda de um terreno, que ela comprou por um preço e vendeu por um preço muito superior, não adianta nada. Porque ela já vendeu o terreno. Ela vai ter um outro terreno para vender daqui a um ano? E depois, e depois, e depois? Não vai. Ela vendeu porque aquilo lá estava vago, ela não ia mais ocupar. E acabou. Então, você não tem previsibilidade. Quando uma empresa, ela tem lucro operacional, que é o quê? O lucro vindo da operação do negócio. Aí você vê, opa, a atividade dessa empresa é vender roupa, é vender bebidas. E o lucro está vindo daqui. Então, eu posso confiar nesse lucro. Sabendo que a empresa dá lucro, isso aqui é profundo, anota isso. Ninguém te fala isso de forma gratuita na internet. Lucro. A empresa dá lucro. E o lucro vem da operação, ele é confiável. Então, vale a pena investir na... Aí depende dos outros critérios. Eu estou analisando só o lucro agora, tá? Vale a pena investir na ação dessa empresa. Por quê? Se ela dá lucro e ainda é constante, é crescente, essa é uma baita ação para investir. Agora, muita gente fica no nível superficial. Muita gente nem olha se a empresa dá lucro para investir. Às vezes as pessoas colocam dinheiro e a empresa dão prejuízo. E aí acabam perdendo muito dinheiro, se não perdendo tudo, né? Agora, outras pessoas olham só o lucro. Isso dá lucro? Sim ou não? Tá, mas de onde vem esse lucro? Esse lucro é confiável? Será que ele vai vir de novo? É recorrente ou foi um terreno que ela vendeu? Ou foi alguma coisa que ela vendeu? Entende? Aí quando você se certifica disso, você pode investir com paz. Você se blinda de selecionar essas ações erradas. Porque todas essas que foram a falência, elas davam prejuízo operacional. Ou seja, o negócio dela, a atividade fim da empresa, venda de vestuário, venda de bebida, os exemplos que eu te dei aqui, davam prejuízo. E uma empresa precisa dar lucro nisso. Como que eu faço para não selecionar as ações erradas? Simples. É só... A primeira coisa, olha se a ação dá lucro. Dá lucro, beleza. Aqui você já vai estar na frente de 90% dos investidores da Bolsa. Depois você olha de onde vem o lucro. Se vem da operação do próprio negócio, você está na frente de 99% dos investidores da Bolsa. É sério, a maioria não sabe isso. E as pessoas estão comemorando que está aumentando o número de investidores na Bolsa. Não sabem o que estão fazendo. Isso aqui é básico, profundo e você precisa fazer. Assim você se blinda de pegar essas ações erradas que podem quebrar, que podem falir no meio do caminho. Agora eu vou até dizer, para você que pensou, Vinícius, então eu vou pegar e vou investir na média. Porque daí eu vou ganhar a rentabilidade média. Qual é o grande problema de investir na média? A média é péssima. Muitas vezes a gente acha que a média é boa. Imagina o seguinte, se eu te disser assim, a temperatura média do Vinícius hoje está em 35 graus Celsius. O que você me diria? Que eu estou saudável? Em tese sim, porque essa é mais ou menos a temperatura média do corpo humano. Agora, e se eu estou com a temperatura média de 35 graus, mas na minha cabeça, eu estou com a cabeça em cima de uma bolsa com 70 graus. De um negócio preso na minha cabeça com 70 graus Celsius e os meus pés estão no giro. Será que eu vou sobreviver numa situação dessa? O pé no giro e a cabeça 70 graus? A temperatura média é 35. Parece bom. Só que, na verdade, eu tenho extremos. Eu tenho coisa boa e coisa horrível no meu corpo que vai me matar, com certeza, se eu estiver com a cabeça em 70 graus e os pés a zero grau. Então, a média, ela engana. Às vezes, parece que investir na média vai ser bom. Às vezes, parece que a média é saudável. Mas não é. Quero te mostrar aqui na prática. Olha só. Essa aqui é uma notícia do auge à ruína. Brasil Pharma, notícia de 2019, que a Brasil Pharma foi a oitava empresa a deixar a bolsa por falência. E, na época, existia uma fila de pelo menos 19 empresas que têm ações na bolsa, lutando para não ter o mesmo destino dessa rede aqui, que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Olha só. A falência da sua dona aconteceu após seis anos do auge na bolsa. Então, estava bombando, estava lá em cima. Só que, muito provavelmente, a operação não dava lucro. E aí, essas empresas quebraram. E isso tudo estava na média. Se as ações estavam no auge na bolsa, provavelmente essas ações aqui estavam dentro da média. E isso acontece. Só hoje, atualmente, tem 19 empresas em processo de falência que têm ações na bolsa. E muitas são grandes. Então, se você investir na média, você vai acabar investindo indiretamente nessas ações de empresas quebradas, empresas falidas, o que vai achatar a tua rentabilidade. O que vai fazer não valer a pena. Entende? Então, você precisa... Investir na média nunca é o melhor caminho. Sempre que você lembrar de média, pega, tira essa imagem de que vale a pena, tira aquela imagem da escola que tinha que tirar a nota, tinha que ficar acima da média. Tira essa imagem de que a média é boa. Pensa na pessoa que coloca os pés no gelo e a cabeça 70 graus. Isso não vai ser bom negócio. Tenho certeza que isso não vai ser bom negócio. Então, você precisa saber selecionar as ações. O primeiro passo é você selecionar ações de empresas que dão lucro e que dão lucro operacional. Aqui você está na frente de 99% dos investidores da bolsa. Aqui, aqui. Esse é o primeiro risco, tá? Esse é o primeiro dos maiores riscos do investimento na bolsa de valores, tá bom? Vou passar agora, gente, para o segundo. O segundo maior risco que existe na bolsa. O segundo risco é algo que eu não vejo muita gente falar na internet, mas é o que precisa ser muito alertado, tá? É o risco de liquidez. Investir em ações com baixa liquidez. O que são ações com baixa liquidez? Vamos lá, o que é liquidez antes disso? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, digamos que eu queira investir em imóveis físicos. Quando eu compro imóvel, tem burocracia, tem papelada, tem negociação, tem uma série de trâmites, uma série de processos, tem imposto para pagar, tem um monte de coisa que faz com que eu leve algum tempo para conseguir fazer a compra ou venda do imóvel. Se, por exemplo, eu tenho um imóvel e quero vender ele a um preço que eu considero justo como dono do imóvel, eu vou demorar alguns meses, talvez um ano ou alguns anos para conseguir vender o imóvel ao preço que eu quero. Então, isso tem uma baixíssima liquidez, uma baixíssima velocidade com que eu consigo transformar meu investimento em dinheiro, tá? Agora, vamos pensar numa porcaria de investimento, poupança. Poupança é um investimento horrível, horripilante, mas tem uma altíssima liquidez, porque eu consigo resgatar a qualquer momento. Eu vou lá, tenho dinheiro lá que eu deixo parado, queimando, tendo rentabilidade real negativa, estou perdendo dinheiro deixando dinheiro lá, mas eu consigo sacar a qualquer momento, eu consigo resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Tenho uma alta liquidez, eu consigo transformar rapidamente o meu investimento em dinheiro. E quando a gente está falando em Bolsa de Valores, o investimento mais conhecido são as ações, né? E quando a gente vai investir em ações, existem ações que têm alta liquidez, ou seja, tem muita gente comprando e vendendo, aí você consegue vender a hora que quiser, por exemplo, e tem outras ações que têm baixa liquidez. Como que funciona isso, Vinícius? Me mostra na prática, esse negócio está meio confuso para mim. Vamos lá, deixa eu te mostrar na prática. Olha só, aqui na tela agora eu estou te mostrando a ação da Metal Iguaçu, tá? Uma ação de uma empresa bem pequena, o código dessa ação é MTIG4. Talvez você saiba, talvez não, mas toda empresa que tem ações na Bolsa tem um código, tá? Essa empresa aqui, o código dessa empresa é MTIG4, tá? E aí eu fui lá, hoje à tarde, entrei lá no Home Broker. O que é o Home Broker? É o sistema da corretora por onde eu faço meus investimentos, tá? É um nomezinho difícil para ser, o Plataforma de Investimentos da Corretora. Isso é o Home Broker, tá? E aí eu vi que o preço dessa ação aqui, ó, MTIG4, aqui em cima você consegue ver, ó, estava R$54,12, R$54,12, tá? De onde que saiu esse preço aqui, R$54,12? Você tem alguma ideia? Você tem alguma noção? Esse R$54,12 que está bem em cima aqui perto da logo da empresa foi o preço da última negociação de compra e venda da ação. Para aí, Vinícius, vamos com calma que eu não estou entendendo. Vamos lá. Como que é definido o preço de uma ação? Tem algumas pessoas que querem comprar a ação e tem outras pessoas que querem vender uma ação que já tem. E aí as pessoas que querem comprar, elas dizem, ó, eu compro, eu pago R$54,10 por cada uma das suas ações. Aí quem quer vender, joga lá e diz assim, ó, eu quero vender por R$54,15. E aí fica esse negócio, quem quer comprar R$54,10, quem quer vender R$54,15, chega uma hora que o cara que quer vender, ele diz assim, ó, quer saber? Eu vendo por R$54,12, mas não R$54,10. Eu vendo por R$54,12. Aí o cara que queria comprar por R$54,10, ele diz assim, ó, cara, quer saber? Eu não vou ficar, eu tenho mais coisa para fazer na minha vida. Eu vou comprar logo essas ações por R$0,02 a mais e deu. E aí, na hora que essa pessoa decide, ele vai lá e diz, ó, eu topo comprar por R$54,12. Nesse momento, quando tem uma pessoa querendo comprar e outra pessoa querendo vender pelo mesmo preço, a ação, fecha uma negociação. A ação passa de uma pessoa para outra e o dinheiro passa dessa outra pessoa para uma, digamos assim. E aí o novo preço da ação é o preço dessa última negociação, que no nosso exemplo aqui é R$54,12. Só que aí, o que acontece? Existem ações na bolsa que tem baixíssima liquidez, que tem muito pouca gente querendo comprar ou vender essas ações. Que é o caso desse tipo de ação aqui, que é uma ação no mercado fracionário. Você não precisa saber o que é isso agora, se você não sabe, tá? Mas que é esse tipo de ação da MT e G4. É um mercado onde você consegue comprar a partir de uma ação. Tá? Então, pode comprar uma, duas, 20, 92, 19 e assim por diante. E aí, quando eu fui olhar lá, eu vi o seguinte, ó. Nesse lado esquerdo aqui, onde está a cor azul, significa as pessoas que estão querendo comprar ações dessa empresa. E no lado direito, que tem a cor vermelha, está aparecendo as pessoas, os lances, digamos assim, das pessoas que querem vender as ações dessa empresa. Então, o que eu consigo ver no lado esquerdo? Vamos interpretar esse negócio chamado book de ofertas aqui, ó. Existe uma pessoa, tá? Querendo comprar 5 ações por R$52,60. Depois tem outra pessoa querendo comprar 20 ações por R$45,60. Depois existe outra pessoa querendo comprar 92 ações por R$41,10. Depois tem outra pessoa querendo comprar 19 ações por R$30,00. Olha a diferença de preço. Aqui, ó, das pessoas que querem vender, como é que está esse processo, ó. Aquela que quer vender pelo preço mais baixo, ela quer vender 25 ações por R$57,89. Depois tem alguém querendo vender por R$58,00, depois R$59,00, depois R$60,00, depois R$61,00, R$62,00, R$79,00, R$89,00, e assim por diante. Como que eu identifico que uma ação, ela tem baixa liquidez? É quando a distância entre o preço de compra, o maior preço de compra, que é o que está bem no topo sempre, e o menor preço de venda, que é o que está bem no topo sempre, essa distância entre esses preços está muito grande. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa queira, o preço da ação está R$54,12, e aí uma pessoa topa comprar essa ação por R$57,89, tá? No momento que a pessoa comprou essa ação por R$57,89, ela já pagou 7% mais caro para conseguir comprar essa ação, porque tem pouca gente comprando e vendendo. Então ela já perdeu de rentabilidade 7%, porque ela pagou 7% mais caro. Na hora que essa pessoa for vender essa ação aqui, para ela conseguir vender, provavelmente ela vai ter que fazer o quê? Topar vender por um preço muito mais baixo do que a ação está. Nesse caso, digamos que a pessoa comprou, depois ela fala e vendeu por R$52,60. Se a ação está R$54, ela topa vender por R$52,60, ela já perdeu mais 3% de rentabilidade. Então ela perdeu, ela deixou de ganhar 7% na compra e perdeu 3% na venda. Então ela entrou, começou a investir já perdendo 10%. Olha que negócio ruim. Isso só acontece quando você investe em ações de baixa liquidez, em ações que tem pouca gente comprando e pouca gente vendendo. Isso são ações de baixa liquidez. Como que eu toparia? Quando que eu toparia? Eu aceitaria investir na ação de uma empresa? Quando essa diferença aqui entre esses preços, não é de R$5,29. Quando a diferença de preço é R$5,00 no máximo. A maioria das ações da bolsa, ações que vale a pena investir, que tem bastante gente comprando e vendendo, a distância aqui é R$1,00, R$2,00. Nesse caso aqui é R$5,29 de diferença. Eu não investiria nem ajoelhado, nem que nada. Eu ia dizer nem que me desse ação da empresa, mas se me desse eu aceitaria, depois eu venderia qualquer preço e ia ter lucro. Mas eu não invisto em ações que tem essa diferença, essa distância de preço de compra e venda maior que R$5,00. Porque senão eu já entro perdendo e na hora que eu for sair, eu já vou deixar de ter uma rentabilidade. Isso se eu tiver alguma rentabilidade. Entende? Então aqui está um grande risco. Tem muita gente que entra e investe nesse tipo de ação, paga mais caro, quando vai vender, vende mais barato e já entra perdendo 10%, 15%, 20% e acaba nem se dando conta disso. Acaba nem se dando conta disso. Então esse aqui é o segundo grande risco que muitas pessoas não enxergam na hora de investir na Bolsa. Eu tenho que saber selecionar as minhas ações para não investir nas ações erradas e eu não posso investir em ações com uma baixíssima liquidez. Senão pode ser que eu fique preso nessas ações, ou senão eu vou perder muito dinheiro, ou eu já entre num negócio perdendo e quando eu for sair eu vou perder mais ainda. Terceiro grande risco ao investir na Bolsa que poucas pessoas enxergam. Muita gente já escutou aquela máxima de que não carregue todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Você pode tropeçar, derrubar a cesta e quebrar todos os ovos. Ou seja, você tem que diversificar os seus investimentos, né? Então a gente acha que, poxa, vou investir na Bolsa, é a mesma coisa que eu investi em ações. E aí a gente acha que só tem que investir em ações diferentes. Quando na verdade a gente também precisa diversificar em setores diferentes. Como assim? Vamos lá. Estou investindo em ações. O que eu estou fazendo? Estou comprando partes de empresas, tá? Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu sou um cara que eu tenho uma certa tara por dois setores, né? Pelo setor bancário e pelo setor de energia. Tem muita gente que investe na Bolsa que tem uma tara por esses dois setores, né? O que são o setor bancário e o setor de energia? Aquelas empresas que são bancos, elas fazem parte do setor bancário. Empresas que trabalham com distribuição, com geração, com transmissão de energia, fazem parte do setor de energia elétrica. Aquelas empresas do setor de vestuário, que vendem roupas, fazem parte do setor de vestuário. Que faz parte do varejo. E assim por diante. Tem vários segmentos que as empresas atuam dentro da economia, né? Então, isso que são os setores, os setores diferentes. E tem muita gente que tem uma tara por esses dois setores. O setor de energia e o setor bancário, tá? Por quê? Porque, via de regra, distribuem bastante dividendo. E também são setores que se valorizaram bastante as ações, se a gente pegar o histórico de longo prazo. E aí tem muita gente que concentra, diversifica em ações diferentes, mas concentra no setor, o que não adianta nada. Vinícius, como é que você pode me comprovar que não adianta nada? Deixa eu te dar um exemplo assim, ó. Muito rápido. Muito rápido. Sucinto, tá? Olha só pra minha tela agora, ó. Dia 21, super recente. 21 de março... Primeiro de março, perdão, de 2021. Ó, naquele dia, ações de bancos, de todos os bancos. Não adianta diversificar em várias ações. Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Não adianta. Ações dos bancos fecham em queda de até 3% com a notícia de alta de imposto no setor pra zerar tributos de diesel e gás de cozinha, né? Então aqui tem um detalhamento maior, né? Segundo o Globo, o governo vai editar uma medida provisória aumentando a CSLL devida pelo setor financeiro com alíquota de 20% subindo pra 23%. Ou seja, o governo lançando uma medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que eles pagavam 20%, agora vão pagar 23%. O que é que isso significa? Se os bancos, em geral, todas as empresas daquele mesmo setor vão pagar mais imposto ou contribuição ou taxa, ou o que seja, vai reduzir o lucro daquelas empresas. Se reduz o lucro, o preço da ação cai. O que que faz o preço de uma ação subir? Aumento do lucro. O que que faz o preço de uma ação cair? Redução do lucro. Entende? Então se você concentra muito os seus investimentos em um setor só, em dois setores só, em três setores só, quando vem uma mudança na legislação pra um setor, você simplesmente perde muito dinheiro. É impactado de uma forma muito cruel porque você tem pouca diversificação em setores. Então você precisa diversificar em setores. Dá uma olhada, por exemplo, um dos melhores setores da história da Bolsa é sim o setor financeiro. Só que dá uma olhada no que tá acontecendo desde o início de 2020, ó. Peguei aqui pra te mostrar um gráfico. O que que mostra esse gráfico? O que tá acontecendo com o preço das ações de vários bancos? Peguei aqui como exemplo, ó, o Banco Santander, que é a linha azul, o banco, na verdade, deixa eu até arrumar aqui, eu tinha colocado a Itaúsa, que é a dona do Itaú, mas vou colocar o Banco Itaú na linha verde, vou colocar o Banco do Brasil na linha roxinha clara e o Bradesco no roxo escuro. Você consegue ver que de 2020, até hoje, todos estão com desvalorização? Enquanto isso, olha só, nessa linha verde aqui que tá mais alta, tá a média das ações. A média das ações tá subindo já 5% desde lá. Só que os bancos continuam em queda. Então o que que isso significa? Isso significa que o setor inteiro tá pra trás. Que as ações desse setor tão se valorizando menos depois dessa última queda que teve. Então se eu fico muito concentrado em um setor só, eu fico correndo o risco disso acontecer. De eu ter todas as minhas ações, ou grande parte das minhas ações, empacadas, travadas, paradas. Por quê? Porque eu decidi diversificar só em ações e não em setores diferentes. Por isso que eu prezo muito pra você diversificar tanto em número de ações, quanto em número de setores. Por quê? Porque eu não tenho previsibilidade de qual setor vai se dar melhor? Não, a gente ainda não tem bola de cristal. Quando a gente tiver, a gente vai saber qual vai ser melhor. E quando a gente souber qual vai ser melhor, todo mundo vai investir naquele, vai ficar caro e já não vai ser mais o melhor. Então a gente nunca vai conseguir prever o futuro de uma forma que vale a pena investir. Então eu preciso diversificar em bons setores, mas em alguns setores diferentes, para que eu não fique muito exposto caso venha um episódio como esse, em que os bancos estão ficando para trás por N motivos. Um deles é esse aumento de impostos, de contribuições, de taxas, impostos pelo governo. Entende? Então o terceiro grande risco ao investir na Bolsa, que pouca gente dá atenção. Diversificar não só em número de ações, mas também em setores, em número de setores. Em setores diferentes da economia, porque a gente nunca sabe qual que vai se dar melhor e qual que vai ser mais impactado daqui para frente. Então vamos lá, recapitulando rapidinho aqui. Risco zero, não saber exatamente o que você está fazendo. Você tem que saber exatamente para depois começar a investir. Não faz sentido inverter a lógica. Risco número um, não saber selecionar as ações certas, porque aí você pode cair nas erradas que quebram e vão à falência. Risco dois, investir em ações com baixa liquidez. Uma pequena quantidade de gente comprando e vendendo essas ações. Terceiro, diversificar em número de ações, mas não em número de setores. Você tem que diversificar também em número de setores. Quarto maior risco no investimento na Bolsa. Não diversificar em tipos de investimento. Como assim? Tem um grande estigma e que eu bato muito na tecla e eu vou continuar batendo toda vez que eu for falar que é o problema que a maioria das pessoas enxergam a Bolsa de Valores. Aquele olhar do cavalo de montaria. Que tem o antolho. E ele só olha para uma coisa. Bolsa de Valores e ações. Bolsa de Valores e ações, quando na verdade não. A Bolsa de Valores é um local, é um ambiente, é uma feira onde tem vários produtos, vários legumes, várias verduras à venda. Uma dessas verduras, a mais conhecida delas, talvez a banana, sejam as ações. Mas tem maçã, tem alface, tem rúcula, tem fundos imobiliários, dólar, ouro e assim por diante. Tem vários investimentos na Bolsa. Quando você crê e enxerga a Bolsa de Valores como somente ações, você tem um altíssimo risco de mercado. Você sabe o que é o risco de mercado? Risco de mercado é o risco da volatilidade. É o risco da oscilação de preço. Como assim? Deixa eu te mostrar de uma forma mais lúdica para você entender. Isso aqui é o risco de mercado. O que eu estou te mostrando aqui? Nesse gráfico aqui, eu estou te mostrando o que aconteceu com o preço das ações no início de 2020 e depois de abril, março para frente ali em 2020 com as ações. Quando você investe só em um tipo de investimento, quando você não diversifica os seus investimentos em tipos de investimentos, não só em número de ações, não só em número de setores, mas também em tipos de investimento, quando você não faz isso, você fica nessa montanha russa de estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. E é assim que acontece com o passar do tempo. Agora, quando você passa por essas quedas violentas aqui, você não dorme, você não fica com paz na mente. Agora, se você sabe investir em outros tipos de investimento também, você reduz esse risco de mercado, que é essa oscilação dos seus investimentos ao nível máximo. Por exemplo, por isso que tinha muita gente que me perguntava lá em março de 2020, Vinícius, você tem dinheiro investido em ações? Eu tenho? Você não está maluco? Não, está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho outros investimentos que durante esse mesmo período de tempo, aqui são dois exemplos, estavam se valorizando fortemente. E eu quase não tive nenhum impacto na minha carteira por conta dessa queda brusca aqui. Por quê? Se eu tenho algo se desvalorizando e tenho outras coisas subindo pra caramba, o que acontece? Para que eu vou perder os cabelos? Para que eu vou perder minha paz? Para que eu vou ficar preocupado? Não, eu não fico preocupado. Mas por quê? Porque eu decidi diversificar os meus investimentos em tipos de investimentos diferentes. Então, quando a gente olha assim, caraca, essa foi uma queda muito violenta. Não sei. Para mim não foi. Para mim foi tranquila. Foi leve. Foi como uma onda do mar estava navegando no mar. Estava tranquilo. Por quê? Eu tinha investimento em antiações. Eu tinha investimento em outros tipos de investimento que se comportam, inclusive, de maneira oposta às ações. Mas isso só acontece quando eu enxergo a Bolsa como um local. Não é um investimento. E as ações só são o tipo de investimento mais conhecido da Bolsa. Então, existe um grande risco, por exemplo, de eu pegar e investir só em ações. E aí eu olho pra esse gráfico e eu vejo assim, ó. Caraca, olha só. Mesmo quem investiu em ações lá em 2008, quando teve essa grande queda, ó. Teve essa grande queda, mas depois voltou e subiu. Olha toda a rentabilidade que essa pessoa tá tendo. 73%. Só que, na verdade, quem investiu em 2008 ou em 2010 em ações, mesmo com essa alta bem grande aqui, essa pessoa ainda tá perdendo dinheiro. de forma real. Por quê? Porque o preço das coisas subiu muito mais do que 73% de 2008 até hoje. Então, essas pessoas até hoje não recuperaram dinheiro perdido. As ações têm que se valorizar mais ou menos 50% para as pessoas conseguirem voltar a ter a mesma quantidade de dinheiro que tinham em 2008 ou em 2010, se elas investiram só nesse período, por exemplo, e não fizeram mais aportes. Não fizeram mais investimentos com o passar do tempo. Então, essas pessoas, mesmo parecendo que estão ganhando 73%, elas ainda estão perdendo 50%. Porque tudo que elas compram aumenta de preço no dia a dia. Vinícius, isso acontece só com ações? Não. Qualquer investimento que você escolher, seja dólar, seja ouro, seja fundo imobiliário, seja o que for, quando você escolher um só, é natural que você tenha uma rentabilidade medíocre, mediana, ou perca dinheiro mesmo investindo por 10, por 5, 10, 13 anos, como é o caso que tá acontecendo agora. Entende? Então, você precisa diversificar em tipos de investimento diferentes também. Assim, você diminui ao máximo o risco de mercado, essa volatilidade, essa oscilação dos preços na Bolsa. Se você não fizer isso, pode ser que você comece a investir justamente no momento que tá no topo. No momento de maior alta daquele investimento. Que, ó, deixa eu te contar um segredo, é o que pode estar acontecendo com as ações agora. Tá? Ou pode ser que não. Eu não consigo prever o futuro, mas é o que pode estar acontecendo com as ações agora. Então, você vai lá e investe, depois fica 13 anos perdendo dinheiro. 13 anos de atraso pra realizar teus objetivos. 13 anos que se você investisse em renda... Olha que louco. Se você investisse em renda fixa, rendendo uma mixaria, talvez fosse melhor pro seu dinheiro. Por quê? Porque você decidiu pelo perfil 1 ou 2 das pessoas que têm dinheiro na Bolsa. Não pelo terceiro perfil. Existem 3 perfis de pessoas que têm dinheiro na Bolsa. Primeiro, são os apostadores. São aquelas pessoas que tentam comprar e vender num único dia, tentam dar grandes porradas, ganhar muito dinheiro num intervalo curto de tempo. Ficam brincando de cassino com o seu dinheiro e naturalmente vão perder muito dinheiro, né? Só em 2020 foram 2 bilhões com B de bola perdidos nesse tipo de especulação de aposta. Se a gente for parar pra pensar e ver dados de pesquisas, 99,9% das pessoas que tentam fazer isso olham pros gráficos, ficam tentando achar desenhos, piruetas, unicórnios, martelos, velas, 99,9% das pessoas perdem dinheiro na Bolsa. Você pode ter esse perfil. Você pode ter um outro perfil, que eu chamo do perfil do desistente. Aquela pessoa que é desiludida com a vida, sabe? Não dá pra ganhar dinheiro na Bolsa, não tem como, esse negócio não é pra mim, eu sou, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer que nem eu fazia com uma figurinha da Copa do Mundo. Eu vou colecionar. Tem gente que coleciona figurinha da Copa do Mundo, tem gente que coleciona Tazo, nem sei se existe mais Tazo hoje em dia. Tem gente que coleciona garrafa de cerveja, tem gente que coleciona tanta coisa, eu vou colecionar ações, vou ficar comprando, comprando e eu fico correndo o risco de ficar 13 anos perdendo dinheiro. E tem o terceiro perfil. Que é o mais eficiente, que é o perfil dos investidores sempre em alta. Que eles diversificam em número de ações, em número de fundos imobiliários, por exemplo, em setores diferentes, em tipos de investimentos diferentes. Eles colocam a sandalinha da humildade, eles sabem que não conseguem prever o futuro, eles têm algo chamado, que é raro no mundo hoje, chamado maturidade. Duas coisas raríssimas no mundo hoje, humildade e maturidade. Duas coisas que você encontra nos maiores investidores do mundo, mas na minoria dos investidores em geral. A gente se expõe aos investimentos para conseguir ter rentabilidade independente do momento. E é por isso que naturalmente dá mais lucro do que se eu investir somente em ações, por exemplo. É um processo natural. Por quê? Porque eu diminuo meus riscos ao máximo. Não, mas peraí, Vinícius. Se eu tiver um menor risco, eu não vou ter menor rentabilidade? Esse é um grande mito do mundo dos investimentos. Um grande mito. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo, senão a gente vai ficar aqui por duas horas. Esse é o quarto maior risco no investimento na Bolsa. Não diversificar em tipos de investimento diferentes. Ter um alto risco de mercado. Isso é um grande problema. E para você que ficou até o final aqui comigo, eu tenho um quinto risco. Que é um risco para o momento atual. Um risco latente e que... É um risco assim que ele é... Como é que eu posso dizer isso? Ele é ignorado por muitas pessoas. Ele é deixado para lá. Ele é... As pessoas não dão importância para ele. Me faltou o termo. Mas as pessoas não dão importância, mas é um risco grande de acontecer. Que é um risco mais ligado ao investimento em ações. Que é o risco do endividamento. Te alerto para você ter especial atenção com o endividamento das empresas quando você for investir na Bolsa. Quando for investir em ações na Bolsa. Por quê? O que acontece? Olha só. Agora, a gente está passando, desde o início de 2021, por um ciclo de alta na nossa taxa básica de juros. Por um ciclo de alta na nossa taxa Selic. É a taxa básica de juros da nossa economia. É uma taxa de juros de referência para toda a economia do país. Então, quando a taxa Selic sobe, as taxas de financiamento, de empréstimo, de crediário, todas as taxas sobem juntas. Porque ela é uma referência. Ela serve como referência para as outras. E grande parte da maioria das dívidas, das empresas que têm ações na Bolsa, são de alguma maneira ou outra atreladas à taxa Selic. Então, imagina o seguinte cenário. Imagina o cenário em que a taxa Selic, ela quintuplica de valor. Ela sai de 2% e vai para 10% ao ano. A gente está no caminho para isso. As empresas, elas pagavam uma certa despesa, um certo juro pelo seu empréstimo. Agora, elas vão pagar 5 vezes mais empréstimo. Se a taxa de juros chegar a 10%, é natural que tenha uma crise forte na economia do país. Então, se houver uma crise, as pessoas, naturalmente, o desemprego aumenta, as pessoas vão comprar menos coisas, as empresas passam a lucrar menos. Então, imagina esse cenário agora. As empresas pagando 5 vezes mais juros pelos empréstimos e faturando menos. Faturam menos, lucram menos e pagam mais juros pelos empréstimos. Aquelas empresas que já são muito endividadas, elas podem começar a dar prejuízo. E essas empresas que eram uma maravilha, podem começar a falir. Isso é um processo natural em momentos de crise na economia, que são períodos naturais também. Por isso que eu te alerto de uma forma, assim, muito infáctica. Pensando no momento atual, eu quero deixar isso para você. Não compartilha para ninguém, tá? Compartilha esse vídeo aqui. Não compartilha esse ensaio separado. Isso aqui é só para os comprometidos, só para quem ficou até o final. Risco do endividamento. A gente está em um ciclo de alta na taxa selic. Isso vai fazer a dívida, os juros pagos pela dívida das empresas subir. Pode até que entuplicar. Pode ser que venha uma crise econômica no país. Isso faz com que as empresas lucrem menos. Menor lucro, maior despesa com juros. As empresas podem começar a dar prejuízo e podem falir, principalmente aquelas que já têm um endividamento muito alto. Por isso é sempre, os meus alunos, investidores sempre em alta, sempre têm um limite rígido para o endividamento. A gente tem o nosso checklist, sempre tem um limite rígido. Mas agora, eu te alerto, principal atenção para isso. Endividamento. Isso pode levar várias empresas à falência, que é um processo totalmente natural em momentos de crise, tá? Então, um grande resumo aqui, tá? Dos, te prometi quatro, te dei seis. Dos seis maiores riscos no investimento da Bolsa. Risco zero. Claro, não saber exatamente o que você está fazendo. Se você não sabe exatamente o que fazer, em cada momento, você não está pronto, não está pronto ainda para investir. Eu vou te dizer uma coisa, que eu não fiz, e você não vai fazer. Mas está tudo bem, eu preciso falar. Se você não tem certeza do que fazer em cada momento, não há agenda. Primeiro, busca conhecimento, estruturado, passo a passo. Depois disso, você vai e aplica. Senão, naturalmente, você vai perder dinheiro, assim como aconteceu comigo. quer tentar, vai com fé, tá? Eu estou falando aqui de alguém que já perdeu, que não quer que você perca, mas se você quiser perder, está tudo bem. É um processo. Risco número um, então, não saber selecionar ações individualmente, não saber selecionar as ações certas, não saber sair, fugir das ações erradas. Risco número dois, investir em ações com baixa liquidez. Investir em ações com baixa liquidez, certo? Risco número três, não diversificar as suas ações em setores diferentes também, diversificar só em um número de ações. Grande risco número quatro, não diversificar em vários tipos de investimentos diferentes. Ficar investindo só em uma coisa. não saber lidar com o risco de mercado, com a volatilidade. Não entender que reduzindo a volatilidade, você pode aumentar a rentabilidade. É um processo natural. E um momento de pandemia, nem te afeta, se você sabe exatamente o que está fazendo. Nem te afeta. Um momento totalmente diferente na história da Bolsa de Valores. O que aconteceu com vários alunos, com vários investidores, sempre em alta, tá? E um quinto risco, o risco bônus, é o risco do endividamento. Muita atenção, principal atenção agora para o endividamento das empresas, das ações onde você for investir. Porque com a taxa Selic subindo, sobe o juro da dívida, as empresas tendem a faturar menos, se elas faturam menos, lucram menos, aumenta o juro pela dívida, o negócio pode começar a dar prejuízo, desandar a empresa e a falência. E você que tinha um bom dinheiro investido nessa ação, pode ir a zero. Então, o mundo dos investimentos não é esse mundo cor-de-rosa que pintam para você, para que você vá lá, coloque seu dinheiro e ganhe. E aí depois você perde, acha que o errado é você e você fica escravo da indústria financeira. Não. Eu estou aqui para te mostrar a realidade. Se você quer, encara a realidade. Se você não quer, está tudo bem. Eu estou aqui fazendo a minha parte, estou fazendo o meu trabalho, porque se eu conseguir ajudar 1% desses 3 milhões de novos investidores da Bolsa nos últimos 5 anos aí, eu já vou dormir muito mais leve e muito mais tranquilo. Mas sim, existem grandes riscos, você tem que saber se blindar deles. Tipo, falei várias estratégias aqui hoje, vários insights, espero que você tenha notado tudo isso, passo a passo, para que você não caia nessas ciladas. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido esse aprendizado aqui, você vai tirar proveito. Aproveita e faz o seguinte agora, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, esse negócio todo. Então pega, clica aí, porque aí as redes sociais divulgam esse vídeo para mais pessoas, organicamente, ela faz isso por conta própria, e você também pode pegar e compartilhar com mais pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo aqui, tá? Só não deixe essa mensagem morrer aqui, porque senão tem muita gente que vai caindo nessas pegadinhas, tá? Curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.